A Márcia tá com Covid, tadinha. Beijo, Márcia, mas tá bem. Ela hoje não está aqui ao vivo, mas eu tenho simpatias da Márcia pra Santo Antônio. Manda ver a Márcia, que a moçada quer casar. A gente vai falar de Santo Antônio. Santo Antônio, presta atenção na história dele pra vocês entenderem. Na sincronicidade do afro, ele é o Exu. Ai, mas Exu é pecado. Pecado é quem não entende o que é o Exu, né? Santo Antônio é o Exu. Então é assim, na sincronia com a Umbanda. Santo Antônio nasceu em Lisboa e morreu no dia 13 de junho de 1231. Sua especialidade, arrumar marido pras solteronas. Conta a história que Santo Antônio era tão bom, imagina um cara bom. Aí ele soube que duas irmãs não casavam de jeito nenhum, porque eram pobres e não tinham dote. Ele fez um saquinho de dinheiro pra cada uma e jogou na chaminé. Elas pegaram aquele dinheiro que ele deu e casaram. Essa é a história de Santo Antônio, que eu acho que vocês devem saber, que ninguém sabe. É legal isso, né? Então, Santo Antônio, na verdade, é o casamenteiro, porque ele ajudou duas solteironas. Vamos fazer aqui umas orações pra que você tenha outro casamento. Sete domingos, assista sete missas, ou às sete da manhã, ou às sete da noite, numa igreja de Santo Antônio. Simples assim. E vai pedir, mas é bem bacana. E aí você vai pedir, simplesmente, pra você casar. Agora, vamos lá. Vocês vão pegar uma imagenzinha de Santo Antônio também? Uma fita branca, ó. Você pega assim, ó, um palmo daqui até aqui, dois palmos, três palmos. Enrola no Santo Antônio, dá trezinose e diz, eu só vou desamarrar o senhor, seu Santo Antônio, no dia que eu me casar. E deixa isso bonitinho, em cima de uma... Eu ponho no meu oráculo, pode pôr no seu criado mudo. Aí você vai casar, você solta os treze nós de Santo Antônio. Eu acho sensacional. Santo Antônio é maravilhoso. Santo Antônio fez muito, muito milagre. Eu acho que foi um dos santos que mais milagres fez, tá? Ele pregava pra trinta mil pessoas. Ele é o protetor, sabe do quê? Das causas perdidas. Não é brincadeira. Não é bem assim. Sabe? Cegos, surdos, se curvavam neles. E sabe o quê? Tinha um milagre. Ele morreu aos trinta e seis anos. Você sabia que quando Santo Antônio morreu, todos os sinos das igrejas tocaram sozinhos? Tantos milagres que depois da sua morte, em onze meses, ele foi beatificado. Presta atenção, ele é o milagreiro. Ele curava cego, surdo, mudo. Todos os sinos bateram na sua morte. Será mesmo que você não vai rezar pra Santo Antônio? Você não sabia dessas coisinhas bacanas que eu estou te contando, né? Beijinho.